psicológico. Faça o que você quer fazer. Se você gosta do personagem, vai pra cima. Não faça como eu, tá? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não seja eu, né? Não seja como eu. Abraça esse personagem que você ama. Se você gosta do jeito dele, de como ele é, vai pra cima. Faz, porque realmente você vai gostar. Tipo, se você olhar no espelho e não se sentir bem, mesmo assim vai. Porque vai chegar alguém pra você e vai falar, cara, tá sensacional, você tá adorável, você tá muito bem. Sempre tem gente pra elogiar. E filtra. Usa isso pra crescer. Pega o que é de bom. Esquece comentário ruim, esquece as coisas, porque, cara, pra dar hate, tem vizinho. Todo mundo dá pitaco na nossa vida. Agora, fazer algo que você vai se sentir bem e ouvir as pessoas falando bem, melhor coisa. E a regra do cosplay que eu já falei duas vezes e vou repetir pela terceira. Cosplay cosplay não tem etnia, cosplay não tem tamanho, cosplay não tem sexo, cosplay não tem nada. Cosplay é você pegar o costume, pegar uma roupa e juntar com um play de interpretação. Então, é você se vestir e interpretar. Nem todo mundo segue essa regra, mas essa regra é isso. Por mais que nem todo mundo siga, às vezes podem vir pessoas te criticar porque ah, você tá acima do peso, ah, porque não é assim, ah, porque você é negro ou qualquer outra coisa do tipo. Meu, essa pessoa tá errada, porque cosplay é diversão. O primeiro de tudo é cosplay, é diversão. Se é divertido, então vai. É lá pra dar uma zoeira, né? Se joga. Eu só critico a gente sem estar de cosplay. Né? Xingado? Mas é xingado de graça mesmo? Eu acho muito engraçado os meninos que eles não são presos a isso do cos e eles se vestem por exemplo de Sailor Moon. Eu acho muito engraçado os caras montando o grupo de Sailor Moon tudo barbudo, bombado mas estão de Sailor Moon. A perna peluda. Explica de novo isso aí que eu achei legal. O que que quer dizer a palavra cosplayer? Cos de costume, né? Roupas, traje e play de interpretação. Então, basicamente a junção dos dois. Interpretar um personagem. Um personagem, legal. O nome disso tudo, né? Que é isso que vocês explicaram aí, né? Não tem regra, assim. Tem que ser assim, tem... Não, é você, a sua versão do seu personagem do seu personagem que existe e do personagem que você criou até, né? Isso é legal ter um personagem que cria um personagem, né? A única regra é essa e o respeito. Respeito acima de tudo. Ah, exatamente. Tem que ser... Vem antes até de tudo, né? Senão já começa errado.